E aí, rapazes, olha aqui quem fala, Gary, pra esse canal que estamos chamando pra vocês, mano, uma novada aqui, que pelo visto, mano, é de Tokyo Go, beleza, mano, um adu bem interessante aí do inscrito, e bom, mano, tem até ali em cima, Loix, eu acho que é o nome do canal do cara, né, e bom, mano, ele fez essa adu aqui e tá na teste, beleza, mano, tá na adum teste, e aí basicamente ele disponibilizou aí pra alguns youtubers, pelo visto, e bom, ele também disponibilizou pra mim, então, muito obrigado aí, mano, pra mim tá, pra você tá confiando aí e tal, pra mim tá gravando e tal, então, eu vou tá gravando aqui ela, beleza, mano, e bom, bora tá começando aqui, ó, já peguei aqui alguns itens, ó, vocês podem tá vendo que tem vários itens, e aí, bora tá começando, beleza, mano? Bom, já de começo tem aqui Bicaco, pelo visto, é, Kagune nível 1, beleza, já ativamos aqui, ó, muito legal, ó, Kagunezinha bem modeladinha, textura também muito legal, muito bem feita, né, aí, bom, temos aqui, ó, a nível 3, e no caso vai ficar com 3 Kagunez, né, bem top, ó, você pode ver que é a... como é que se diz? As Kagunez, elas ficam bem parecidas com o jeito que fica no anime, né, ó, claro que quando eu boto a animação, por exemplo, ele fica mais parecido ainda, mas desse jeito aqui, tá bem parecido, ó, como se realmente fosse do anime mesmo, ó, as modelagem, a cor também, tá muito parecido, muito legal, muito bem feitinho, e aí temos aqui o nível 4 também, opa, calma aí, ah, beleza, ó, ué, ah, beleza, nível 4, é porque eu tava segurando, é, aí tava trocando os dois, mas beleza, nível 4 aqui, ó, vai ficar as 4 Kagunez, bem interessante também, ó, ó, bem legalzinha, você pode ver que vai ficar aí, uma coisa que eu recomendo, mano, é pro cara tirar os... as partículas de efeito, tá ligado, porque às vezes fica atrapalhando um pouco, mas beleza, ó, temos aqui também roupas, ó, essa roupa aqui bem da... nossa, mas essa roupa aqui é bem da hora, véi, deixa eu tá tirando aqui a Kagunez, só pra ficar melhor de ver, tá ligado, tá tirando aqui, ó, aqui, 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 vou ter essas armas pra cá também, tem várias armas aqui na... na addon também, ó, você pode estar utilizando, beleza, beleza, e ó, tem essa roupa aqui, muito interessante essa roupa, aí tem essa também, ó, que no caso é quase como... quase igual a outra, só que ela é laranja, tá ligado, ó, tive que dar um cortezinho, mas como eu tava falando, tem aqui, ó, King estilo 3, e mano, olha essa arma, velho, ela fica meio que fazendo as animaçõezinhas, tá ligado, ó, fica meio não, ela fica fazendo as animaçõezinhas, bem legal, ó, bem interessante mesmo, e bom, temos aqui também, ó, tem a Kagune nível 1, beleza, ó, vai ficar aqui a Kagune dele, ó, bem legalzinha, bem interessante, nossa, deve ser chatinho de fazer, né, tem tipo vários espinhos, hein, pra botar textura deve ser bem chatinho, mas beleza, ó, temos aqui, ó, a nível 2, parece, ou é nível 3, deixa eu tá dando, é nível 2, ó, no caso nível máximo, como ele disse aqui, beleza, só tá tirando aqui, ó, pra poder tá botando algumas coisas, isso aqui também, ó, deixa eu tá só organizando aqui na sequência, né, porque fica mais legalzinho na sequência, temos aqui o nível 3, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, beleza, aí, ó, beleza, temos aqui essa foice, ó, que é aqui no caso nível 2, aí no estilo 2, no caso, e aí depois dessa daqui é que vai ser aquela lá de animaçõezinha, tá, que vai ter aquelas animaçõezinhas, mas bom, temos aqui, ó, estilo nível 3, máscara estilo nível 3 comum, no caso desse estilo aqui é estilo comum, como eu disse aqui, nada, tem até alguns mobs também, ó, nossa, tô bugado aqui, mas beleza, tem alguns mobs, mano, olha aquele mob, velho, acho que é um, será que é um humano com primeira transformação de go, é, parece que sim, ó, é um humano virou, que virou go, no caso, vai ficar com as animaçõezinhas, bem interessantes as animaçõezinhas, também, como você pode ver, a do já tá com animaçõezinhas, então, beleza, temos aqui a máscara no estilo 4, beleza, ó, tá aí, vai ter aqui a máscara no estilo 5, que já fica especial, beleza, aí deixa eu só tá tirando aqui essas outras que eu já usei, beleza, vai ficar aí a máscara no estilo 4, no 5, no caso, aí a estilo 6, que ela já vai ficar lendária, a máscara, tá, vai ficar lendária, e aí, bem bonito, ó, tem o estilo 7, que vai ficar, vai ficar comum no caso, não sei por que, mas é comum, e beleza, foi bem interessante também esse negócio de máscara, porque tem várias, né, o cara realmente tá focando mesmo na área pra tá botando vários tipos de modos diferentes, então, beleza, ó, temos aqui também mochila vermelha, ó, é, beleza, funciona mesmo, vai ficar ali a mochilinha bem bonita, e também tem outro estilozinho, que é ela preta, beleza, então, muito bom, a do cara também bota, diversifica, né, os itens com cor e etc, então, beleza, vamos ter aqui o olho gol, né, ó, basicão, olhozinho gol, não podia faltar, né, tá chegando aqui mais perto, ó, muito interessante, e tem o meio gol, no caso, quando o cara ainda é um gol, só que não por completo, né, acho que é isso, basicamente temos aqui, ó, Coca com a Kagone dele, muito massa, mano, Kagone top, acho que é a mais, que eu mais gostei aqui, com essa Kagone, temos aqui também, máscara estilo 1, no caso é aquela máscara, no caso aqui é a máscara do Kaneki, né, eu acho, mas no caso aqui é a máscara, aquelas máscaras, só que é a nível 1, entendeu, aí beleza, muito top também, beleza, mano, e temos aqui por último a máscara estilo 2, que ela é especial, que é aqui, outra máscara, gente, de coelhinho, que provavelmente esse coelhinho não deve ser nada legal no anime, né, mas bom, temos aqui também, deixa eu ver, ó, tem essa Kagone aqui que eu não peguei, deixa eu ver se tem alguma coisa, ah, esse aqui também eu não peguei, e é só isso mesmo, o resto tudo eu peguei, no caso temos aqui, ó, uma, é, o Naku N, o Kaku N, perdão, aí vai ter aqui uma Kagone dele, é isso, ah, sim, não tô ligado nessa Kagone, porque eu já vi também algumas Adams, muito interessante, ó, e temos aqui, Bikaku estilo 2, a Kagone, que ela vai ficar aqui, ó, azulzona, bonitona, meio que é uma cobra, né, eu acho que é uma cobra, eu acho, mas tá aí também, muito interessante, e bom, mano, pra uma fase de teste, a Adam tá muito top, tá, eu gostei bastante aí da Adam, coisa que eu, como eu falei anteriormente, pro cara tentar tirar essas partículas, tá ligado, pode ter que dar um trabalhinho, mas só tá botando um, como assim, true, depois aí dos efeitos, pra não ficar essas partículas aqui na tela, porque às vezes atrapalha um pouco, tem gente que não gosta, tá ligado, por mim tanto faz, tá, mas como tem gente que não gosta, que não gosta, pra Adam ficar bem perfeitinha mesmo, é bom que você consiga retirar, tá, mas é isso, a Adam tá muito boa pra uma fase de teste, eu gostei bastante, tá, provavelmente se a Adam é atualizar, no caso, pra oficial, provavelmente eu vou tá trazendo, ou não, né, porque também já trouxe aqui, mas as próximas atualizações eu vou tá trazendo, porque era muito, realmente muito boa, tá, parabéns pro criador, e é isso, mano, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa lá, se inscreve no canal, compartilha o meu botão, e se inscreve no canal, falou, fui, tchau!